O que é a saudade? Desdijo-te a saudade. Como nada se passasse sem que a saudade pensasse em este meu sofrimento. Assim passou-me o lado, sem querer ficar calado, com a minha alma doente. Mas a saudade ao passar, vim tanto o meu olhar, que olhava para o céu. Eu não quis ir protestar, de certo ela não viu, que eu caísse a tropeçar. Nem foi como uma planta, que da terra se arranca, pela sua triste e na fama. Há saudades que são piores, causam tristezas e dores, sem nunca se ver as melhores. Amou-a de muito por ser branca, o trigo ela não encanta, para ele é tudo indiferente. Amou-a, moe o trigo, e a saudade sem sentido, moe-a a vida das linhas. Quem paga, que leva saudades, por livros de verdade, que sofreram a sua dor. Como a saudade dissesse, e ela alguém convencesse, com ela se lhe virou. Não tenho gosto nem prazer, neste mundo, eu dizer, e nem sequer te chalasse, não tinha nenhuma graça, eu dizer a toda a gente, o que da saudade não se passa. Seteia a própria ilusão, e vá de sempre o coração, e com ela se confunde. Não é talvez por maldade, que a palavra saudade anda nas bocas do mundo. Vidas às vezes perdidas, saudades escondidas, neste mundo a brilhar, sem ter um teto de um lago. Retalho de esperança e saudade, é o que mais se lhe falava. Daí está o mundo verso, de saudades que dizem verso, se alguém vai te lidar. Talvez contra o seu gosto, sores de gostos não dispostos, sofrer sem protestar. Tente-lhe escrever com primoro, com todo o gosto e amor, a minha mão não se cansa. Neste mundo que por mim passa. Diga lá, senhora saudade, que mim mais quero que lhe faça. Tente-lhe escrever com primoro, com todo o gosto.